Pra começar esse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma ideia, uma ideia que foi plantada no vídeo Acredite no Seu Sonho, uma ideia que me levou pra E3. Chegamos. Os anjos cara, finalmente. Mano, a gente tá aqui ó. Olha, filas cara. Peguei, peguei credenciais, pegaram credenciais, olá. Eles vão entender, entramos na E3, vejam, vejam o E3. Essa foi simplesmente a melhor experiência da minha vida. Eu consegui ver jogos que eu queria muito ver, consegui jogar jogos que eu queria jogar principalmente. E ter experiência de conhecer o que a indústria dos jogos tá fazendo hoje. O sonho de qualquer pessoa cara, é montar um dragão véi. Olha nóis como é que vai. Nessa viagem eu tive a oportunidade de visitar a casa da SK. Ver os jogadores que eu tanto admiro e acompanho desde o início. Pude ver eles cara. E ver que eles são pessoas normais, que fazem música, que conversam, que tão vivendo normalmente do computador ali ó. Da coisa que antes ninguém botava fé. Ah, esse menino aí só joga computador. E não. Isso hoje já tá se transformando em uma profissão. Isso aqui é CSGO, esse aqui é e-spot. Calma, você tá velho desse KPC. Ah, mas você tá de sacanagem, sério? Fechou? Porra, dá uma doce aqui caralho. Bom, muito obrigado. É isso. Dá uma moralzinha. É isso. Ô louco, guys. E o que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é que teve uma empresa que é a NVIDIA que acreditou em mim. O meu canal não é grande, mas esses caras acreditaram em mim. Foi simplesmente fantástico viver tudo isso. E eu quero viver muito mais. A gente conseguiu dar um passo e nós estamos no caminho. E com a nossa comunidade, com o que a gente tá fazendo, com o like de vocês, a gente vai chegar ainda muito longe. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti